Eu tenho certeza que vocês estavam no aguardo da edição anual desse vídeo. 30 recordes sobre a temporada regular 2023-2024. Essa é a oitava edição dessa modalidade de vídeo, que vem desde a temporada 2016-2017. Possivelmente a tradição mais antiga do Boom Shakalaka. Roda a vinheta. Here it comes! Boom Shakalaka! Record número 1, mais pontos por jogo. Luka Doncic é um vencedor com 33,9 de média. Outros dois jogadores romperam os 30 pontos por jogo. Yannis Antenokounmpo com 30,4 e Shea Gilgis-Alexander com 30,1. Joel Embiid, com apenas 39 jogos disputados, não se qualificou para o prêmio. Apesar dos 34,7 pontos de média, teria sido o seu tricampeonato. Rebotes por jogo, o líder foi Domanta Sabonis pelo segundo ano seguido. O inexplicavelmente não All-Star terminou 23-24 com 13,7 rebotes de média à frente do segundo colocado Rudy Gobert e do terceiro Anthony Davis. Egan Murray perdeu os três pontos por jogo. Nas assistências por jogo, Tyrese Halliburton teve 10,9 de média e ficou no primeiro lugar na lista. Trae Young seria o segundo colocado com 10,8, porém atuou em apenas 54 jogos. Então, a medalha de prata é de Donchich com 9,8 e o bronze de Nikola Jokic com 9. Nos roubos de bola por jogo, o líder foi D'Aaron Fox com 2,03 de média. Muito colado nele, Shea Gilgis-Alexander teve exatos 2 de média. Ambos conseguiram exatamente 150 roubos de bola, mas Fox disputou uma partida a menos. Tocos por jogo, liderança suprema e absoluta de Victor Uembaniyama. 3,58 foi a média do novato, número que não era alcançado desde Hassan Whiteside em 2015-16. O segundo foi Walker Kessler e o terceiro, Brooke Lopez. No aproveitamento dos arremessos de quadra, Daniel Gafford teve 72,5%, juntando as passagens por Wizards e Mavericks. Completam o top 3, Rudy Gobert e Witsa Zubats. Já no aproveitamento de lances livres, medalha de ouro para Klay Thompson, que por muito pouco superou o seu Splash Brother. 92,7% para Klay, 92,3% para Stephen Curry. Na quantidade de lances livres convertidos, liderança de Shea Gilgis-Alexander. O armador de OKC converteu 567 tiros livres à frente de DeMar DeRozan, com 522, e Yannis, com 514. Aproveitamento nas bolas de 3 pontos. Primeiro lugar para Grayson Allen, do Phoenix Suns, com 46,1%. Luke Kennard, que já liderou a liga duas vezes nessa categoria. Esse ano foi apenas o segundo. Chegamos ao recorde número 10, mais cestas de 3 pontos. Pela oitava vez na carreira, liderança de Stephen Curry. Foram 357 tiros convertidos do perímetro, contra 284 de Luka Doncic e 283 de Dante DiVincenzo. Mais erros, ou turnovers por jogo. Luka Doncic levou a indesejada liderança, com 4 por jogo, seguido de Victor Rambanyama, com 3,7, e LeBron James, com 3,5. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Buncha Calaca, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, Vavo, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Acessem kto.com, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. Mais minutos por jogo, mesmo aos 34 anos de idade, Demar DeRozan foi quem mais ficou em quadra. 37,8 minutos para ele, seguido de Tyrese Maxx e Luka Doncic, ambos com 37,5. O jogador com mais faltas cometidas na temporada é Yusuf Nurkic, com 254. Domanta Sabonis foi o segundo, com 250, e Jordan Poole, o terceiro, com 244. Nos duplos-duplos, mais uma vez ele, Domanta Sabonis, que conseguiu 77 double-doubles nos 82 jogos em que ele entrou em quadra. Yusuf Nurkic foi o segundo, com 68, e Anthony Davis, o terceiro, com 64. Nos triplos-duplos, quem ultrapassou na reta final foi também Domanta Sabonis. Ele acabou com 26 triple-doubles, um a mais que Nikola Yusuf Nurkic e seus 25. Luka Doncic também ficou na cola com 21. Vamos agora para recordes em um jogo, começando com pontos. Domanta Sabonis anotou 73 em uma vitória de Dallas sobre Atlanta. Embiid marcou 70 por Filadélfia, e logo depois, Yannis e seus 64 pontos. Mais rebotes em um jogo, liderança absoluta da besta bósnia, Yusuf Nurkic, que conseguiu incríveis 31 rebotes por Phoenix em um jogo contra o KC. Sabonis e André Drummond tiveram jogos de 26 rebotes. Mais assistências em um jogo, Tyrese Halliburton tem as duas primeiras colocações no ranking, com jogos de 23 e de 20 assistências. Na terceira colocação, empate quádruplo com 18. Mais roubos de bola em um jogo, nesse ano, ninguém superou sete roubos de bola. Quatro jogadores conseguiram o feito. Chegamos ao recorde número 20, mais tocos em um jogo. Victor Wambanyama conseguiu um histórico triplo-duplo de 27 pontos, 14 rebotes e 10 tocos. Foi a única ocasião nessa temporada que algum jogador chegou nos dígitos duplos. Com nove tocos, Brooke Lopes e, mais uma vez, Wambanyama. Mais turnovers em um jogo. Domanta Sabonis cometeu 11 erros em um jogo contra os Hornets e ficou com esse indesejado recorde. Shadon Sharp chegou quase lá com 10 erros por Portland. Mais cestas de três pontos em um jogo. Keegan Murray converteu 12 bolas triplas em uma vitória dos Kings sobre o Jazz lá em dezembro. Foram 47 pontos no jogo, melhor marca da sua carreira. Curry e DiVincenzo tiveram jogos de 11 bolas de três. Lá em cestas de três, mas sem errar nenhuma. Jalen Brunson chutou 9 de 9 da linha de três pontos, totalizando 50 pontos, para igualar o recorde da história da NBA de Ben Gordon e Latrell Sprewell. Aliás, vocês sabiam do jogador que estava com 10 de 10 do perímetro e estragou tudo jogando seu recorde no lixo? Nunca ouviram essa história? Clique no card, porque eu tenho um vídeo aqui no canal contando tudo sobre esse jogo. Agora, o contrário. Mais arremessos de três pontos, mas sem acertar nenhum. Outro recorde da história da NBA foi quebrado aqui. No último jogo da temporada, Dallano Benton, de Portland, errou todos os seus 15 arremessos de três pontos no jogo. Inclusive, construíram um muro na arena com tanto tijolo. Mais lances livres convertidos em um jogo. Yannis Antero Kumpo acertou 24 de 32 em um duelo contra os Pacers. Também foi o recorde de mais lances livres cobrados em um jogo. Record de 26, mais jogos disputados. Buddy Hill trocou os Pacers pelos Sixers, que estavam atrasados do calendário. E com isso, ele entrou em quadra 84 vezes na temporada. Isso sem contar a final do In-Season Tournament, onde ele também estava em quadra. Então, no fundo, foram 85 jogos. Para finalizar, vamos com quatro estatísticas avançadas. Maior PER, ou Player Efficiency Rating, a estatística que avalia o jogador a partir de várias outras estatísticas positivas e negativas. Nikola Jokic foi o líder com 31, seguido de Antero Kumpo e Gildius Alexander. Mais WinShares, que, a grosso modo, são o número de vitórias de um time que podemos atribuir a um determinado jogador. De novo ele, Nikola Jokic, com um total de 17 WinShares. Prata para Shea, bronze para Yannis. Jogador com o melhor Offensive Rating, que é o número médio de pontos marcados a cada 100 posses de bola quando o jogador está em quadra. Daniel Gafford teve 140,1 de Offensive Rating, com Hartenstein e Zubats na sequência. E, por fim, o melhor Defensive Rating, mesma lógica, o número de pontos sofridos a cada 100 posses. Nenhuma surpresa, com Rudy Gobert em quadra, Minnesota sofre apenas 104,5 pontos a cada 100 posses. E aí estão 30 recordes referentes à temporada regular 2023-2024 da NBA. Deixem sugestões de vídeos nos comentários, curtam esse vídeo, se inscrevam se ainda não são inscritos e até a semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho